Música 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 Certo, certo. Não, por favor. Não. Olha ela aí, ó. Olha ela lá. Não, olha. Não, até é macho. É aquela que tá sozinha lá, Zezinho. Parece que tá sozinha ali, Zezinho. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Essa... Ah, fala... Agora! Ah, me deixa agora que eu vou lá fazer esse bezerro aí pra vocês, rapaz. Agora! Não, mas vou colocar na bundinha aqui, tá vendo? Agora! Ah, do cara tá lendo, tá com diga aí. Nós não faz a morte a mim, hein? É, moleque! Não, cê que eu vou pegar aqui a sua vez. Pega, pega, pega! É, moleque! Certo, pega, pega, pega! Vamo botar de forma de wadda, f1, f2, f4, f2, f5, f3. F1, f4, f5, f1, f4, f3, f5, f0, f4, f5, f0, ff3, f3, f2, f3, f0, f1, f0, f1, f2, f3, f0, f4, f0, f0, f0. Ela não conhece as amigas. Ela não conhece. Ela está gripada assim. Essa é a mãe dela. Não, a mãe dela morreu. Você está gripada. Ela está gripada. Ela está gripada.